Bom dia galera que acompanha o vlog 4 rodas, estou aqui num domingão, cara, eu peguei meu vizinho do prédio da frente na primeira corrida, então eu nem saí da garagem, já estava passageiro. Foi o Leblon, do Leblon foi o Flamengo, do Flamengo estou aqui no Leme e estou começando agora a respirar, que agora eu vou buscar alguém ali no Rio Sul. O pneu está vazio, vou ter que parar para encher, não sei quando é que eu vou ter tempo para isso. A mulher botou o endereço, essa última agora aqui do Leme, ela botou o endereço como se fosse ali, essa rua que Gustavo Sampaio no início dela tem saída para os dois lados. Ela botou como se fosse lá na Princesa Isabel, esquina da Princesa Isabel e era para cá, me ferrou, porque agora tem que ir lá embaixo, ver aqui nessa rua para fazer o retorno. E ainda mandou, agora sim, para aí, nesse portão aí, desse lado aí, tá achando o que, que eu sou vidente? Ela falou assim, no portão marrom, tem um portão de frente para o outro na rua. E é isso, vamos lá, buscar essa passageira ali no Rio Sul, eu acho que é no Rio Sul, né, eu espero que seja. Mas, eu vou até dar, um posto de gasolina, já passou aqui, tinha um posto de gasolina. Falta que hoje, cara, os caras desligam a bomba de ar do posto de gasolina. Deixa eu ver se eu consigo dar uma encostadinha aqui rápida para calibrar o pneu, porque está séria a situação. Acontecendo mais fatos aí, eu volto a conversar com vocês. A passageira cancelou a corrida aqui, que era no Rio Sul, que eu parei ali para calibrar, eu queria mostrar isso aqui para vocês, moleque, olha o mapa, como é que está. Olha o mapa, como é que está sinistro. Vermelhão, então é isso. Vou, caralho, está vindo um ônibus aí, se liga. Vou ficar aqui no Leme mesmo, esperando mais uma chamada. E ver de qual é. Nem vi quanto é que eu fiz hoje ainda, deve ter sido uma requinha, vamos ver junto aqui. Aí, 58. E eu acho que já está calculado. Aí, 2046. Da semana. Deixa eu ver se é 58. 63. Caralho, aí tudo dinâmico. E essa aqui... Ah, era para o papel forroxo também. A Copacabana era curtinha, mas está bom. Três viagens concluídas, 63 reais. Mais um cancelamento. Porra, está excelente. Está excelente o dia de hoje. Quero fazer 2.200 reais. Aí eu vou para casa tranquilo. Estou com 2.046. Fazer mais 160 reais. Será que rola? Vamos ver, vamos ver. É, rapaziada, vim parar aqui no Galeão, numa corrida 1.6. Nem sei quanto é que vai dar. Deve dar uns 50 reais. E o dia está rendendo. Está rendendo e rápido. Só estou pegando corrida dinâmica. Só presinando. Aí já vai dar 100 para tita. 100 para tita. 100 para tita. Papai. Vou botar gás aqui nesse posto aqui, Mandrake. Vou até ficar offline. Ficar online quando eu estiver saindo do posto. Botando gás, né? Fico online. Tranquilidade. O dia está rendendo. Rapidamente. O papo muito doido aqui do passageiro, cara. Falando de política e tal. A galera está revoltada, né, cara? A galera está revoltada para caralho com o Brasil. Não adianta. É unânime a parada. Deixa eu botar o gás aqui e já volto. É, galera. Saí do Galeão. Chamou ali na localiza. Em frente ao posto ali do gás ali onde eu entrei. Tem uma localiza. Um pátio da localiza. Chamou ali. Vim para a rodoviária. Trazer uma família para cá. Tudo tranquilo. Tudo em paz. Aí, R$118. Ainda não computou a corrida da rodoviária. Tá beleza o dia de hoje. Deve ter dado uns R$25. É pertinho, né? Ó, a ilha, o aeroporto é aqui. Aqui onde eu estou é a rodoviária. Dá uns 20 quilômetros. Deve ter dado uns R$25, R$30. Afora isso. Aqui, como é que está o Santos Dumont? 18 carros. Estavam 3 carros quando eu estava no Galeão. Para isso, está tudo na paz hoje. Domingão, sem tranço. Carro abastecido. Aí, 16 quilômetros, cara. Que dá do Galeão para cá. Porra, zerei ali o odômetro. É muito perto. O que ferra é o trânsito mesmo, cara. A gente veio rapidinho ali. Ó, pá, pá, pá. Beleza. É, galera. Estamos aqui. Saímos da rodoviária ali. Parei numa ruazinha ali perto do Santos Dumont. Peguei ali um passageiro no Museu Histórico Nacional. Está lotado, lotado. Exposição do Lego lá. E trouxe aqui para o Aquário do Rio. Tem dessas agora aqui no Rio, né? O circuito de museus, exposições. O bagulho está bombando, bombando. Acho que eu vou dobrar aqui, cair para a Zona Sul ali, pelo Túnel Santa Bárbara. E é isso. Vamos tocando dias. Daqui a pouco acaba, bicho. Olha aí. Já deu 140 prato. Aí, 11 reais. Aí, do Galeão para cá, deu 20 prato. 138 mais 11, 140. E 150 reais. E está tranquilo, está favorável. Caraca, um drops aqui rapidamente, meu irmão. Acabei de deixar o maluco ali. Está até aqui na calçada, o maluco. Juan Juan. Juan Juan. O nome dele. Porra, sei lá que porra é essa. De que país que é esse que ele é. É um asiático. Meu amigo, o cara está fedendo a massa de pastel, brato. Sinistro, sinistro. O cara veio para o Brasil para fazer pastel mesmo. É o China. É o China do China. Não tem jeito. E agora já tocou de novo. Rua do Resende. Não para. Não para. Olha os cracudinhos aí. Fui. É, rapaziada. Hoje é dia dos asiáticos. Acabou de sair aqui a família. Aqui, ó. Está vendo eles ali na frente, ó. A asiátiquinha. A asiáticona e o asiaticão. Estão no hotel aqui. Elegance. Esse aqui era motel. E meu próximo passageiro está aqui na frente. E, cara, aquele China lá, primeiro, estava com cheiro de massa de pastel. E esse aqui está com cheiro de fritura, meu. Onde é que ele estava? Eu não sei. Mas era um cheiro de fritura sinistro. Deixa eu pegar o próximo passageiro aqui. Claril. É, rapaziada. Estou finalizando o dia por hoje. Botei aqui para perto de casa para... Para finalizar. Estou aqui na Lapa. A escadaria aí, ó. Não é selarão não. É outra. Aí. Botei aqui para finalizar. Estou aqui na Riachuelo. Vou pegar um passageiro ali na frente. Lá no fim da Riachuelo. Ou início. Porque a referência é sempre os arcos, né? Do lado de lá. E é isso, bicho. Fiz R$200,00 em quatro horas. Surreal. Surreal. Dia bombante. Já fiz a grana que tinha que fazer aqui. Agora eu vou para casa descansar. E amanhã eu vou viajar. Vou arrumar a mala. Fazer os afazeres necessários para a viagem. É o Mundial. E logo ali na frente vai estar o passageiro. E eu vou ver se eu volto para finalizar aí. Só para dar o... A análise final do dia para vocês. Valeu. Fui. Rapaziada, esse ônibus está quebrado aqui. Há... Três horas. Ninguém vem rebocar essa porra. Vou mostrar aqui para vocês. Cheio de óleo aqui, ó. Quebrou alguma coisa aí, ó. Já era. Já era. Caixão em vela preta. Então... Fiz a corridinha ali do... Caraca. A cabeça. Da Lapa para cá. Da Lapa aqui para Cães do Mendes. Aí está faltando três reais para eu ficar feliz. Três reais. Aí eu vou até ali o Museu Histórico Nacional. Vou até ali aquela... Aquela parada ali está tendo um movimento. Vou botar de novo aqui, ó. Vou gastar outro... Outro negócio. Foi futuro, Flamengo. Para lá que eu vou. O destino expirou. Botei de novo. Não estou com pressa. Não estou preocupado com nada. E vou indo. E vou indo para lá. Porque eu estou muito próximo do destino. Então é difícil de ter corrida. Porque ele só vai me mandar para quem for para ali. Não tem muita coisa antes para ele me mandar. Isso complica um pouco. Mas vamos tentando. Já chegamos aqui. Aqui a gente já chega em outro público. A bicicleta está descendo igual um louco. E é isso. O dia termina por aqui. Não vai ter muito mais coisa para contar para vocês, não. Então... Fui! Finalizando agora de uma vez a semana. Domingão. Seis e dezessete. O... O direcionamento expirou de novo. O direcionamento quando ele não é usado. Ele expira rápido. Quando você vai usando. Ele vai na boa. Dá para ficar duas horas com o negócio ligado. Mas expirou de novo. Aí agora eu desliguei. Ficou offline. Vou embora para casa. Já estou aqui. Vou pegar o túnel ali. Vou para Juraçul. Aquela senha da cidade. Na região central. Porque... Não quero dar sorte ao azar. Eu não quero ir para longe agora e sem direcionamento. Porque eu gastei os dois. Cara, que eu não peguei nenhum passageiro. Quer dizer, peguei um passageiro só. No direcionamento. E gastei o Odei Mori também. Devia ter ido para Lapa ali. De uma vez. Eu fui lá para o Museu Histórico Nacional. Aquário. E eles fecham às seis horas. Não tinha mais ninguém lá. Cheguei lá tipo seis e quinze. Não, mentira. Seis e dois. São seis e dezoito agora. Então eu dei... Dei mole nessa jogada. Está começando a chover agora. Está tudo peso dinâmico. Mas eu não estou afim mais. Já deu. Porra, a semana foi excepcional. Fiz mais de duzentos todos os dias. Então... Estou tranquilo e calmo. Agora é uma semaninha para descansar. E depois voltar feroz. Porque ainda vai ser dezembro. E... Vai estar bombando. Porque dezembro bomba. Ainda vou voltar antes do Natal. Pegar ainda Natal mesmo. O bagulho vai estar sinistro. Sinistro. Olha uma toca passando aí do lado. Harley-Davidson. Olha... E é isso, rapaziada. Vamos curtindo aqui essa cidade. Entre morros e favelas. Tudo de Harley-Davidson. Um capacete. Bolsa. Porra. Olha... Capacete igual para o casal. Vai gostar de Harley-Davidson acima longe. Ou de fantasia, né? Então... E com essa acelerada aí dessa Harley... Eu finalizo a semana. Até mais. Fui.